Como é que eu passo por cima de concorrência? Como é que eu lido com a concorrência? Qual o problema maior da concorrência? Tem um monte de coisa que a gente ajuda vocês e vocês não veem. Vocês só olham para aquilo que tem resultado de pronto, né? Dinheiro na mão. Mas vocês não veem o que a gente faz na retaguarda. Resolvi fazer essa live de urgência porque eu sei que algumas empresas não passam das próximas semanas. Eles falam que vão parar e param 10 dias, aí daqui a pouco prorrogam por mais 10. Daqui a pouco prorrogam por mais 10. Em Niquelândia, fecharam sábado e domingo, fecha mais cedo, é proibido vender bebida, que hoje é 15% da venda da loja. E por mais que você faça ações, nada substitui uma venda de final de semana. Os supermercados fazem parte do que é essencial para o povo brasileiro. E vocês não podem deixar essa porra passar. Dessa vez eu não vou te ensinar nada. Eu vou te mostrar como eu tomo as decisões. Vem comigo. E aí pessoal, tudo bem? Então a gente está na parte aqui de processo. Como a gente vem falando sempre, a loja está gerando de recursos. E aí vai liberando verba para a gente fazer as coisinhas que tem que fazer. E aí a parte da infraestrutura aqui da sala, da nossa salinha, a gente já está começando a mexer. Compramos o rec. Vocês podem ver, ele está embaladinho aqui. Isso aqui é um rec, essa carcassinha aqui. Aí aqui tem as bandejas, tem o filtro de linha, tem tudo o que precisa. Aquilo ali que você está vendo, aquela confusão ali, aquele carnaval de emoções. Lá, lá, aquele estilo lá. Filma lá, foca lá. Foca lá naquele problema ali. Isso, esse carnaval de emoções aqui vai acabar. É isso aí. E a gente vai resolver. Como eu disse também em alguns episódios anteriores, o servidor novo chegou, está aqui também. E estamos trabalhando nas condições que nós temos. E vamos avançando assim que vai aparecendo a oportunidade. E aí eu estou com o Zeck aqui, o Ezequiel, que trabalha na Eugênios. E ele está fazendo o quê? A gente cortou o drywall, ele está reforçando a estrutura do drywall. Ele colocou aquele metalão ali, está vendo, em cima. Vai colocar embaixo para justamente fixar a estrutura do rec. Porque senão, se a gente colocar simplesmente ali, o drywall não vai suportar, ele vai cair, né? E ali vai ficar toda a estrutura de cabeamento. Vai ficar o DVR, que é o que monitora, o que visualiza as câmeras. E o switch, o patch panel, enfim. E aí quando a gente vier a fazer essa mudança, que não vai ser hoje, porque ela já está funcionando, claro. Pelo menos a estrutura a gente já vai deixar agora pronta. E aí a gente vai fazer essa mudança depois. Que é a gente trazer esses cabos que estão caindo aqui. Esses cabos vão sair daqui e vão para o rec. Inclusive os cabos das câmeras, futuramente a gente vai trocar tão bem. Que hoje é coaxial. Esse cabo branquinho aqui, está vendo? Esse cabo branquinho vai mudar e vai virar cabo de rede. Porque a gente vai mudar também as câmeras para IP. E vai ficar top da balada do jeito que precisa. Tá bom? Então hoje é esse conteúdo que a gente está mostrando aqui. Mostrando as fases, né? A sala está linda, como vocês podem ver. O chão é de cimento, empurreirado. Mas, como disse o Leandro, e ele está certo, está correto, como sempre. Se a gente pintar, isso não vai trazer dinheiro, né? A pintura não vai trazer dinheiro. Não vai trazer recursos para a gente melhorar. Agora, isso daqui sim. Isso aqui com certeza. Vai ajudar com que a gente tenha mais performance, menos problema. E a gente está agora numa virada de software. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, ó, nosso amigo Juan. Que está aqui nos ajudando no processo. Opa, agarrou aqui. Está ajudando no processo porque implementamos um novo software. E agora ele está na fase de organizar o mercadológico. Organizando o mercadológico, grupo, subgrupo, subdepartamento. Assim que ele finalizar isso, a gente vai começar a cadastrar os produtos nesses departamentos, subdepartamentos. Você tem como mostrar aqui para a gente? Só dar uma visãozinha aqui, né? Está vendo aqui? Ele tem uma planilha de árvore mercadológica. E dentro dessa planilha, tudo que tem dentro, né? Então, por exemplo, farináceos. O que tem dentro do farináceos. Grãos, o que tem dentro do grãos. Então, ele vai criando a árvore para quando o produto entrar, estar casadinho com o seu setor. Legal? Então, ele está fazendo isso no sistema novo. Ó, conservas. Então, está criando tudo o cadastro ali bonitinho. Top da balada para não ter problema. Então, aqui, ó. Por exemplo, ele colocou a sessão. A sessão é cereais, mas o grupo é grãos. E aí vai ter o subgrupo. E a descrição do total. Então, ou seja, isso a gente vai explicando com mais calma. Assim que ele terminar, eu vou sentar com vocês e vou mostrar mais ou menos aí como que essa árvore é feita. Tá bom? Obrigado, Rana. De nada. Tu é o cara, papai. Vamos para cima? Vamos ficar na causa desse cometa. Eu vou montar mais um computadorzinho ali naquela mesa também. Porque hoje nós atuamos com um servidor que também é auxiliar. Então, a máquina que o Juan está mexendo é a mesma máquina do banco de dados do software. Olha que perigo, né? É tudo que eu indico. É tudo que eu recomendo, né? Só que não. E aí a gente vai resolver que isso está me agoniando. Mas graças a Deus, a gente conseguiu verbo e recurso para resolver isso. Fechado? Vamos para cima. Bota aqui nos comentários o que você acha, o que você tem na tua loja que pode ser melhorado aí. Tá bom? Vamos para cima. E vamos sufar na causa desse cometa. Então, galera. Nesse exato momento, a gente está indo no atacado buscar os produtos de mercearia. O nosso mestre mentor já está lá. Só que ele precisa de ajuda na conferência. É um volume alto. Então, eu estou saindo agora aqui da loja, mesmo com movimento. Gente, promoções. E a gente vai agora entrar aqui para a gente ir lá buscar os produtos. Já na picape, porque não deu tudo no caminhão. Para a gente poder trazer a maior quantidade. E o especialista aqui também já está esperando para que a gente possa já arrumar a nossa mercearia aqui todinha. Vem com a gente. Operação em pó e o rosado. Quem é que vem? Encher a mercearia já já. Já já a gente enche. Vamos que vamos. Explode aí, César. Então, o que vai acontecer é isso aqui. Você vai pegar esse número do WhatsApp. Você vai criar um grupo de até três pessoas. Você e pelo menos mais três pessoas. E aí, você vai colocar esse número que eu coloquei aqui, que está aqui em cima, como admin do grupo. Após isso, a minha equipe, no dia seguinte, vai passar a postar vídeos diários de sacadas exclusivas que só vão ter nesses grupos do WhatsApp. Essas sacadas não estão no Facebook, não estão no YouTube, não estão no Instagram, não estão em lugar nenhum, não estão nos meus alunos. Só tem para quem estiver no grupo do WhatsApp. Então, você precisa entrar nesse grupo do WhatsApp. Tá bom? Ô, R$4,99. Eu vou vender Brama Latão R$1,99. Coca-Cola R$5,99. Ô, Lonto, é que tá bom, cara. Lá tá... Aqui tá quanto? Não, vai vender para mim a R$5,99. Ah, tá. Isso eu vou pegar na terça-feira, porque a gente não tem espaço para botar essas porra. Vai dar merda. O estoque lá está lotado de hot fruit já. Estão tentando arrumar espaço lá, o Ninão, todo mundo. Aí, com o caminhãozinho anunciado, vai fazer estraga. Aquele R$5.000. Dá para brincar legal. Aí tem 50 caixas de ovo, não? Não, tem 25. Tem mais 50 e uma tonelada de batata. Vai ter que fazer duas viagens, pô. Batata tem mais lá, meia. Então, vai dar uma tonelada e meia de batata. Tem gente que não pede meia tonelada por mês de batata. Mas eu pedi para você vir, porque deve ter que ficar aí. Eu tenho que deixar o banco. Então, nesse momento, a gente está no momento de comprar as mercadorias para encher a parte da mercearia da loja. Então, como eu ensino, em vez de eu comprar muita coisa, eu comprei uma variedade muito grande de coisas. Então, tem um monte de coisa picado. A gente vai comprar, a gente vai fazer promoção na inauguração, algumas coisas de mercearia. Então, vai ser comprado mais próximo, porque a gente não tem muito espaço lá no empório para isso. E hoje, a gente compra um monte de coisa picada, de cereais, de parte de bebida, parte de conservas. E a gente está enchendo o caminhão, aproveitou. A gente estava com ovo barato, batata barata e coco. E aí, a gente vai levar coco, batata e ovo, além das coisas de mercearia. Então, nesse momento, eles estão enchendo o caminhão para a gente poder levar. E vai ter que fazer duas viagens, porque o caminho é pequeno. Mas está tudo bem. O que vale é que deu para comprar bastante coisa aqui. A gente está no bom atacadista. E aí, eu estou aproveitando para fazer. E como a gente já pediu para fazer cadastro nas indústrias, só que leva tempo. Como a gente está com pouco tempo para isso, a gente decidiu comprar tudo no atacado, fazer o cadastro e depois vir fazer na reposição pelas indústrias. Mas, nesse momento, a gente comprou a boa parte das coisas aqui no atacado para poder manter a variedade. É isso. E compramos bastante coisa. E, ó, detalhe, tá? Esse não é meu dinheiro. Esse dinheiro dessa compra inicial está vindo da loja, a loja que está pagando. São várias notas aqui. E deve dar em torno de, eu acho que uns 20, quase 20 contos. Quem está pagando isso aqui é a loja. Essas notas aqui. Não estou botando como investimento, né? A própria loja gerou esse dinheiro e ela que está pagando essa conta aí. E agora o que a gente vai fazer vai ser ir lá no empório, orientar como vai ficar a rimação. E essa é a primeira compra, né? A gente vai fazer isso pelo menos umas três, quatro vezes antes do final. Porque a gente leva uma quantidade, começa a arrumar, vê os espaços. A gente planeja como vai ficar antes, né? Mas, eu estou levando um monte de coisa que eu não estava não planejado. Um monte de produto novo. Que eu acho que vai ser bom para a loja. E eu vou aproveitar quando chegar lá também para discutir com o meu time de layout lá. Algumas mudanças no que a gente vai fazer. Eu percebi que a gente colocou muita mercearia e ficou sem espaço para as folhagens. E aí eu vou... Acabou que eu comprei... Ficou com pouco espaço para as folhagens, né? E aí o pessoal negociou da gente... Eu vou desmontar dois módulos e botar a folhagem. Acabou que eu comprei dois módulos à toa, mas está tudo bem. Faz parte, né? Quando a gente expandir a loja e crescer ela, aí vai caber para a gente poder fazer mais. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar bom. O importante nesse momento é bater a meta de chegar nos 2,5 metros quadrados, que é bater os 600 mil em vendas. Que é o mais importante. Tirar, extrair o máximo o espaço da loja. Aí quando eu fizer isso eu expando ela, mas... Penso em botar o açougue. Toma expandida no espaço dela. Para expandir tem que fazer obra, né? E a ideia é mostrar que você priorizando as coisas certas, você consegue chegar no resultado. Depois de chegar no resultado é óbvio que você vai ter que fazer alguns investimentos. Mas aí você já chegou no resultado, né? Aí você já tem lucro para conseguir bancar um pedaço dessa conta aí. Então agora é só ir para a loja. Pior que não é nem tempo de almoçar, foi uma correria danada hoje. Para escolher produto. E é pior comprar para a loja pequena do que comprar para a loja grande, né? Quando a gente compra para a loja grande, é uma caixa, um fardo. Quando você compra para a loja pequena, são 5 unidades do produto tal. 10 unidades do produto tal, 6 unidades do produto tal. É só um pouquinho para ter. E aí acaba não sendo uma compra alta. E como o atacado ali é próximo, a gente pode simplesmente comprar e depois ir ali e... É perto, a gente pode pegar a caminhonete e ir lá e comprar o que faltar no dia e levar para a loja. Fala galera, tudo bom com vocês? Vim mostrar um pouco aqui do que a gente tem que fazer para o nosso estoque ficar organizado. Entendeu? A gente está aqui com a operação aqui. A gente cada dia está tentando que o estoque tenha mais organização. Ah, está desorganizado? Não, não está desorganizado. Por quê? A gente estava acostumado com um volume... Um exemplo, um volume de 200 de mercadoria. Agora você está com um volume de mil. Então você vai adaptar a operação porque a venda já quadriplicou, né? Então o volume de mercadoria aumenta mais ainda porque tem que ter estoque de hortifruti numa loja que é promoção agressiva. Mas o que eu vim falar para vocês aqui é um pouco aqui do estoque, de como é que está, do que chegou, do que está para vir. O que é que vai acontecer aqui? Aqui a gente já chegou, aqui ó, as nossas estantes de inox. Por que, Linnick? A gente comprou, pegou três dessas aqui que é para a gente organizar. Ainda está colocado aqui, não está organizado por categoria, igual a gente tem que estar. tem que estar por categoria tempero, doce, chá, diet, light, e tem que estar por isso. A gente comprou três, tem mais dois aqui, desses de inox, como vocês podem ver. Mas por que isso? Porque essas mercadorias não podem ficar no chão. Entendeu? E o inox, ele traz mais, né? Evita de dar algum bicho, barata, ferrugem, tudo isso, né? O que é que eu vim falar para vocês? É... Nessa categoria aqui, a menina procurou só misturar, botou aqui o chá, junto com o tempero, que é o que fica perto. Mas a gente vai organizar um só biscoito, só chá, e só tempero, e só doce. Por que isso? Para facilitar o abastecimento lá. Ainda não está assim, como aqui, ó. Aqui é o seguinte, aqui está para chegar os porta-palete. Por que porta-palete? Como vocês podem, ó, estou lotado de mercadoria. Quando chegar para mim, os porta-palete, um, dois, três, quatro, cinco, seis, vai ser seis. Então, essas mercadorias vão poder ser armazenadas tudo nos porta-palete. Eu ganho o dobro de estoque que eu tenho com os porta-palete, porque eles ganham o segundo andar de palete ou até o terceiro. Mas não é o nosso caso, vai até o segundo andar, os porta-palete, que vai entrar aqui. Aí eu vou conseguir botar essa mercadoria toda para cá. Outra tática que a gente vai fazer, que é para ganhar espaço, porque cada dia que passa a loja vem aumentando o faturamento, eu vou fazer o seguinte, está vendo esses produtos? Como eu já avisei, eles vêm aqui, a gente tem que tirar. Hoje, como daqui a pouco já vai parar de venda, são três e pouca da tarde, a gente já bateu a meta estipulada para a gente do Hortifruti, né? Bacana! Hoje, o correria, a equipe não tirou, mas o ideal aqui é que tire tanta cebola, tudo aqui do, desses sacos, mais fechado. Tipo, cebola aqui, ele é bem fechado. Então, a gente vai comprar umas caixas plásticas também, no Ceasa, que já é para deixar a cebola passada aqui dentro, já arrumada, porque, quando está na caixa, a gente consegue fazer uma pilha de 10, 11 na caixa, a gente também ganha espaço com isso. O saco de batata aqui, vocês podem ver, está aqui, olha o volume que faz. Cada saco desse aqui é uma caixa daquela. Se eu botar aqui, eu consigo botar duas pilhas aqui com 20 caixas, eu sobro o espaço do pallet todinho para eu trazer a banana para cá, para eu trazer outro produto para cá, economiza espaço. Então, uma das técnicas que a gente vai usar, além do porta-pallet aqui, vai ser comprar as caixas plásticas e esses produtos vão ficar tudo dentro das caixas, porque é até melhor para transportar para a área de venda. Demora-se um pouco para fazer esse processo, mas como a gente tem uma pessoa aqui no estoque, o menino que faz o cartaz, ele ajuda aqui, e assim, a gente vai pegar as caixas para poder fazer isso aqui quando chegar os nossos porta-pallet, que vocês vão acompanhar aí e vai ver que a gente vai limpar isso aqui de mercadoria, vai botar tudo de uma forma só, porque a gente vai diminuir o volume quando está no saco assim, é muito volume de mercadoria. Você pode ver aqui, tem sete caixas de banana, aqui, só está aqui, se tiver mais, eu posso pegar essa caixa, botar para cá, organizar o estoque com porta-pallet com o segundo andar, eu consigo botar a mercadoria e com facilidade para a galera pegar, não vai ficar nada ruim, ficar bem fácil, porque agora está chegando as pranchas também, o menino botou na prancha e levou. E como vocês viram também, a gente foi no Obon atacadão, eu fui para outro atacado também, a gente foi comparando os preços de um para o outro, mas a gente comprou as mercadorias mais lá no Obon, fez um preço bacana, eu queria mostrar para vocês como que está ficando, ainda não está 100%, só mostrar um pouquinho de como está ficando a nossa mercearia para vocês, assim, como vocês podem olhar, ela está lá para o canto, tem um L lá de mercadoria, aqui está vazio ainda, aqui está vazio ainda, a gente ainda está organizando, está vindo aos poucos essas mercadorias, mas aqui já tem algo montado para você ver, então pessoal, como você está vendo aqui, aqui está cheio, algumas mercadorias, algumas mercadorias estão chegando, estão vindo aos poucos, porque a gente está trocando de sistema, já cadastrando tudo no sistema novo que já está aí, mas não está rodando, já preparando para quando a gente fizer a virada, todos os produtos estejam cadastrados, que isso é muito importante, porque o que acontece aqui na loja, a gente já deixou o cliente levar alguns produtos, mas no sistema antigo, que a gente tem esse sistema que vai trocar, é um gargalo danado, acaba dando um problema lá de configuração, de cadastro, e o cliente fica chateado com isso, com razão, mas a gente já acertou todos esses produtos que estão aqui, no antigo e no novo, para quando virar, já está tudo perfeito, amanhã chega mais uma carga, e a gente vai enchendo, até a gente conseguir completar a operação todinha da mercearia, para que a gente possa estar em ponto de inaugurar a loja do Emporio Rosadas. E pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre o cross, a gente vai dar uma sacada para você implementar tudo de mercearia, vai falar sobre o porquê que o extrato de tomate está perto da maionese, por causa aqui, do espaguete, tudo aqui, vamos explicar tudinho, esse passo a passo da mercearia para vocês, fiquem tranquilos, várias dicas de cross top, que é para você implementar e dar resultado na tua loja rápido. Então galera, a gente está mostrando aqui para vocês, a gente está com a embalagem nova, né? Ó, todo mundo gostou, mas o que eu vim falar para vocês é sobre a variedade que a gente está colocando aqui na loja, olha um suco aqui, novo, que a gente fez aqui na loja, pitaia com morango, é a nova sensação aqui do Emporio Rosadas, ó, pitaia com morango, tem, ó, um suco que já é famoso, mas a gente começou a fazer aqui, ó, mamão com laranja, muito top, essas variedades que a gente tem implementado aqui, ó, ó, morango com mamão, morango com mamão aqui, ó, bem top, e a gente toda vez agora também, para criar mais um item para o Hortifruti, a gente está fazendo um suco diferente, buscando conhecimento e trazendo uma variedade boa aqui para o cliente de suco natural, tá? Tamo junto. E como vocês viram, não só o suco em matéria de bebida, chegou duas geladeiras novinhas aqui, uma dessas, a gente trocou, essa aqui chegou depois ainda, porque a gente ligou, viu que não estava funcionando, no outro dia, o Leandro comunicou e eles vieram já de prontidão, já rápido, e já trocou. Mas o que eu quero falar aqui, ó, já está funcionando, a gente já está implementando a bebida aqui, porque a galera chega, né, quer tomar uma bebida gelada, ó, esse aqui, ó, já está acabando aqui, esse energético aqui, ó, a gente já está tendo que puxar a frente, já começou, já começou a galera já se acostumar, que a gente já está com bebidas aqui, tantos, alcoólicas, né, e também refrigerante, suco, toda a variedade energética nessas duas geladeiras, Gatorade, tudo isso, já para ajudar a aumentar o nosso SKU também, por metro quadrado, para que a gente possa bater a meta de venda em qual o Leandro quer que a gente chegue. Então, galera, quando a gente trouxe a primeira banca, que foi essa aqui, nos produtos naturais, estava muito alta, tampando a visão daqui para a padaria, além de ter uma certa dificuldade quando a gente colocava a pote no último degrau aqui. E o que que a gente fez quando chegou essa nova aqui, ela já chegou no padrão, a gente já já veio cortada, e a galera o que que fez? Cortou essa outra aqui para a gente, entendeu? Que ficou mais baixa, ficou da mesma altura da banca nova, com mix novo, porque dá a visão aqui do cliente que está aqui no Damasco, ele consegue ver lá os produtos da padaria também. E eu quero mostrar para vocês o novo mix que completou aqui para a gente as duas bancas de produtos naturais. Essa banca aqui, veio agora com essa linha de biscoito, milho torrado, castanha, entendeu? Castanha caramelizada, esses biscoitos que é um sucesso aqui, todo esse mix aqui, que veio, veio mais 200 potes, 200 para cá, para a gente poder completar mais 12 metros de produtos naturais. Ó, chegou, aqui ó, chá verde que não tinha, então, barbatimão não tinha, uma série de coisas que a gente não tinha, entendeu? o nosso mix dobrou de 200 para 400 itens de produtos naturais. Está fazendo um sucesso aqui, é o que eu quero mostrar para vocês, até espinafre em pó, detox verde, entendeu? Facilita muito essa galera que quer correr, quer malhar, a galera já está buscando aqui a loja, já está vendo que a nossa margem aqui em relação as casas que tinha, que era especializada aqui em produtos naturais que a gente já está com um mix muito maior do que as próprias casas que vendem só produtos naturais, a gente já está com 400 itens e é isso, a gente vai procurar aumentar mais ainda porque ainda falta a última, aqui ó, ainda falta o último degrau para a gente completar com o produto. Mas como que a gente está fazendo isso? a gente está com uma lista e as meninas abordam os clientes ou os próprios clientes falam os produtos que eles querem que não estão conseguindo achar. Então a gente já está com outra lista, já deve ter mais uns 40, 50 itens para vir para a loja. A gente não vai parar até que os clientes encontrem tudo o que precisa, que esse é um dos diferencials como o nosso amigo fala, que a gente tem aqui na loja. Tiago Vieira, assista os próximos episódios. Tem muita coisa para vocês botarem em prática, sacada top que vai ser mostrada aqui, a gente implementando que dá certo para você colocar na tua loja. Continua acompanhando todo esse reality que você não vai perder. A gente não inaugurou a loja ainda, tá? E você vai ver aí quando a gente inaugurar o sucesso que é um mix completo. Continua acompanhando a gente aí, não sai daí não, até o próximo episódio. Tamo junto! Ficamos fora uma semana, aí você fala, caraca, a equipe do Leandro ficou uma semana fora, os especialistas, o que aconteceu com essa loja? Record de vendas!